Pessoal, vamos falar sobre o beijo da Jim Biden, que é esposa do Biden, com o Doug Amoff, que é o marido da Kamala Harris. Olha que coisa, os caras se beijaram mesmo, olha ali, beijinho na boca mesmo, ali com vontade no State of the Union, que é o discurso do presidente lá para o Congresso americano. Que diabo é isso? O que aconteceu ali, né? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o State of the Union é um discurso protocolar que o presidente americano faz todos os anos lá no Congresso, explicando como é que está a situação, o que está acontecendo, quais são as propostas e coisa e tal. Aqui no Brasil o Lula faz isso também, ele vai lá no Congresso e falou as abobrinhas todas que ele quer falar lá. Todo presidente faz isso uma vez por ano, no início do ano, ele fala o que ele acha que vai fazer aquele ano e coisa e tal, né? Enfim, a questão toda é, essa festa é uma festa muito importante lá nos Estados Unidos, é um evento. É tipo, no mundo político é talvez a festa mais importante. Para vocês terem uma ideia, você já ouviu aquela série americana, já é meio antiga, chamada Designated Survivor, ou Sobrevivente Designado em português, né? É justamente para a situação do State of the Union. Por quê? O que acontece nessa noite? É uma noite, como eu falei, muito importante, uma noite de gala. Então, todos os políticos dos Estados Unidos estão ali. Todos os parlamentares, todos os senadores, todos os ministros do presidente, o presidente, o vice-presidente, todo mundo está ali no mesmo lugar. E aí isso surge, o medo de algum país inimigo jogar uma bomba atômica ali, e matar todo mundo ao mesmo tempo, e aí quem é que seria o responsável pelo governo americano, né? Então, já é uma estratégia do governo americano, desde a época da Guerra Fria, que uma das pessoas na linha de sucessão do presidente, ela é colocada, ela é designada como sobrevivente, sobrevivente designado, e daí ela é proibida de ir nessa festa, a festa que vai estar todo mundo, essa pessoa não pode ir, e ela tem que estar a não sei quantos quilômetros de distância de Washington, justamente para evitar que ela tenha qualquer problema, né? Essa série americana é até engraçadinha, é interessante, assim, já faz um tempo, nem lembro direito da série que tinha ali, mas a ideia é que acontece exatamente isso que você pode imaginar. O cara, o sobrevivente designado, é tipo, sei lá, ministro da educação, um cargo terciário lá na linha, ministro dos transportes, se não me engano. Ministro dos transportes. E aí ele é o escolhido como o sobrevivente designado, então ele não pode ir. Aí ele tá assistindo o State of the Union pela televisão, na casa dele, coisa e tal, longe lá de Washington, e daí, na série lá, acontece um ataque e tal, morre todo mundo, e aí ele é obrigado a geral, a tomar conta do governo americano, porque ele é da linha sucessória ali na coisa, né? Ah, a história é cheia de coisa, depois eles descobrem uma sobrevivente, uma mulher que sobreviveu, e aí ela seria, na verdade, na frente dele, mas aí ele já montou o governo, e tem toda a briga de política em torno disso. Enfim, é interessante essa série, se você quiser ver, acho que tem nessas TVs de streaming aí, né? Enfim, essa noite, isso é pra dar uma importância pra vocês de como é que é importante essa noite. Não é nem pelo discurso do Biden em si, o Biden só falou as abobrinhas típicas de político, que não sei o que é lá, que o governo nunca esteve tão bom, que nós recuperamos, a tragédia que foi o governo do Trump, aquelas coisas que você pode imaginar que o Biden falaria nesse tipo de coisa. Mas é muito importante, muita gente vai, todos os políticos estão ali, né? E aí acabou que o que ofuscou toda essa festa, acabou todo mundo comentando, no final das contas, todo mundo imagina que seria comentando sobre o Biden, o discurso dele, coisa e tal, o comentário principal foi esse, porque em determinado momento, chega aqui a Jill Biden, que é a mulher do Joe Biden, ela encontra com esse rapaz aqui, o Doug Emoff, que é o marido da Kamala Harris, a vice-presidente, então eles vão lá e tacam um beijo no outro ali, uma coisa que foi assim, ficou todo mundo... Olha a cara da mulher aqui do lado. Hã? O que esse pessoal tá fazendo? Hein? Qual é desse pessoal, né? Aí estão falando aqui, não, com a boca aberta mesmo, foi ali, opa, não deve ter rolado língua, foi rapidinho, mas que foi assim, um beijinho, não foi selinho também não, não foi aquele negócio, tá, foi com vontade. O mais engraçado, eu achei isso daqui, olha a reação da Kamala Harris no momento, ela sabe que não pode falar nada, né? O Kevin McCarthy, que é o líder dos republicanos, até olhou pra ela, hein? Kamala? O que que é aquilo? O que que tá acontecendo ali? E a Kamala só assim, né? Ela sabe que não pode falar nada, né? Vai falar o quê, né? No momento que viu o marido dela beijando lá a Gil Biden, né? O que que aconteceu ali, né? Não dá pra saber. Provavelmente eles iam dar um selinho na bochecha, mas aí não chegaram a um acordo sobre qual lado cada um ia beijar ali, e acabaram acertando a boca um do outro. É o mais provável, mas aí já tem um monte de especulação agora, que eles têm um caso, eu não sei o que lá. Ah, então o pessoal, né, tá aproveitando. É o que eu falo, cara, pra que novela hoje em dia? Por isso que a Globo tá na merda. Pra que novela hoje em dia, cara? Olha só quanta diversão que você tem aí. Olha a cara do Kevin MacArthur. Hein, Câmara, você viu aquilo ali, Câmara? Você viu aquilo ali? Olha só o que seu marido tá falando. O que que houve ali, Câmara? Explica aí pra gente esse negócio aí, né? Enfim, e tá realmente todo mundo falando isso, o pessoal olhando aqui do lado, tem umas imagens do pessoal olhando assim, hein, o que que houve aqui? O que que aconteceu, né? Enfim, de novo, o mais provável é que eles iam se beijar e na hora se confundiram e acabaram encostando a boca um no outro ali, né? Enfim, não deve ter sido nada além disso, mas que ficou estranho pra caramba, ficou. Para a nossa diversão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.